Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito da planilha CapCost, que é um arquivo em Excel, em Microsoft Excel, que permite o cálculo de custos de equipamento, de custo total da planta e de custo também de fabricação, além de análise de fluxo de caixa e de simulação em Monte Carlo de fluxo de caixa. Essa planilha, então, desenvolvida em Excel, ela é fornecida pelo autor deste livro aqui, Analysis, Synthesis and Design of Chemical Process, cujo autor é o Turton, é um livro bastante conhecido na área de projetos, de processos, e ela está disponível, então, para ser baixada no site do autor. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse link aqui, que é justamente o link no qual nós podemos entrar e baixar a última versão dessa planilha, da planilha CapCost, que é essa versão de 2017. Aqui no site de baixar, além de ter o link para você baixar a planilha em si, tem também alguns vídeos aqui mostrando o funcionamento dessa planilha, sendo que eles estão em inglês, e nesse vídeo, então, eu vou apresentar para vocês apenas algumas funcionalidades dessa planilha. E aqui nesses vídeos, a gente tem uma abordagem bem mais completa. Antes de baixar essa planilha, chama atenção para o fato de que no Windows 10, para que ela funcione de modo correto, você tem que mudar a região no Windows 10 para os Estados Unidos. Sem essa mudança, você consegue até abrir a planilha, mas na hora que vai adicionar o equipamento, dá um erro nas macros do Excel. Outra coisa também importante a ser falada é que quando você abrir a planilha, o Excel vai perguntar se deve ativar as macros, que isso tem a ver com as questões de segurança do Excel, e você deve concordar com todas as ativações das macros, porque a planilha tem muitas macros, e sem essa ativação das macros também ela não funciona. Então, são duas coisas que tem que fazer. A primeira é, ao abri-la, você permitir a ativação das macros, e a segunda coisa é mudar a região do seu Windows 10 para Estados Unidos. E aqui eu deixei, então, o passo a passo dessa mudança, você vai clicar no botão iniciar, em painel de controle, depois abrir a aba, ou clicar em alterar formatos de data, hora e número, e numa aba em que vai aparecer as regiões, que são os países, você vai selecionar, então, em inglês, vai lá procurar por inglês, já está classificada por línguas, por língua, e vai procurar, então, por inglês, Estados Unidos. E, feito isso, então, está apto para trabalhar com a CapCoster. Perceba que não é necessário mudar a língua do seu sistema operacional. Então, aqui a gente está falando apenas de alterar formato de data, hora e número, a região para esses formatos, e não de alterar a língua do Windows para inglês. Isso não é necessário alterar a língua, você pode continuar com o Windows em português funcionando normalmente. Então, basta seguir esse passo a passo aqui para fazer a configuração, e daí você já vai ter, então, a CapCost funcionando no seu computador. Quando você abrir a planilha, então, essa é a tela inicial que vai ter, já tem aqui vários equipamentos que foram adicionados previamente, e que, quando você abrir a planilha, eles já estão aqui, ou seja, já são equipamentos e já vêm pré-carregados quando você abre a planilha para título de exemplo. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente, então, tem que, à medida que os equipamentos vão sendo adicionados na planilha, eles são adicionados por grupo. Nós temos um primeiro grupo, que são trocadores de calor. Depois, nós temos aqui um segundo grupo de equipamento, um terceiro e o quarto. E, por exemplo, então, em trocadores de calor, aqui nós temos três trocadores de calor de áreas diferentes e também, possivelmente, com outras características diferentes. E aqui, o que aparece? Então, aparece o parâmetro utilizado para a estimativa de custo. Então, no caso, o trocador de calor é a área do trocador de calor que é utilizado no CapCost para fazer a estimativa de custo. E aparece também o preço de compra do equipamento. Então, é o preço FOB do equipamento na região do Golfo do México, nos Estados Unidos. Aparece o custo BM, ou custo do módulo do equipamento. Então, que é o custo do equipamento já instalado. E aparece também o custo do equipamento básico, ou seja, é o custo FOB do equipamento nas condições básicas, ou seja, construído em aço carbono e operando a pressão até 1 atm e com a variável de projeto do equipamento na condição padrão. Aqui nós percebemos, então, que apenas o trocador de calor 1 e 3 têm preço... Esses dois, aliás, têm preço idêntico ao custo FOB do equipamento básico. O custo FOB do equipamento é igual para o primeiro e terceiro caso do equipamento básico, o que significa, então, que esse primeiro e o terceiro são construídos em aço carbono e operando até uma pressão de 1 atm. O segundo já tem um custo FOB diferente do custo base, então, o que indica que ele está... Que ele operará ou a pressão maior do que 1 atm ou material diferente de aço carbono. E, da mesma forma, a gente tem o custo do módulo do equipamento nas condições básicas. Esses dois custos aqui nas condições básicas, eles aparecem aqui na planilha porque eles serão necessários na hora da estimativa do módulo total do equipamento. ou do total dos módulos de equipamento. Eles vão ser custos intermediários para cálculos posteriores. Do ponto de vista prático, somente serve para a gente fazer essa comparação entre o equipamento que foi especificado e 1 nas condições básicas. E esse preço FOB, então, representa o quê? Representa o custo do equipamento para você retirar lá no portão de entrada ou no balcão, entre aspas, do seu fabricante. É um custo que não conta com os custos de instalação, com transporte, etc., que vão ser contabilizados aqui no custo BM, conforme a metodologia que a gente estuda de estimativa de custos, que está, por exemplo, disponível no livro do Turton e também em outras referências dessa área. Aqui no final da planilha, então, aparece aqui um sumário com o custo FOB de todos os equipamentos, o custo instalado de todos eles, a soma do custo básico de todos eles e do módulo nas condições básicas para tudo ele. E, em seguida, aparece o custo total do módulo. Veja que é maior do que 1.056, porque aqui no custo total de módulo, de acordo com a metodologia que a gente estuda em análise econômica, é o custo de uma pequena expansão. Por quê? Porque além do custo dos módulos de equipamento em si, há outros gastos, pequenos gastos que têm que serem contabilizados para pequenas expansões, então, isso está contabilizando. O custo Grassroots seria para a utilização desses módulos partindo do zero, ou seja, da construção do zero de uma nova funcionalidade, porque daí teriam que contabilizar os custos off-site, como, por exemplo, cantina, laboratórios, estações de tratamento de efluentes, de água, etc. Então, o custo Grassroots é um custo sempre maior, porque aqui a gente admite a construção da unidade a partir do zero. O custo total dos equipamentos nada mais é do que a repetição do custo FOB, e aqui a gente tem o custo total da unidade, de acordo com uma outra metodologia, que é utilizando o fator de Lange, e o usuário pode alterar qual é o fator de Lange, que também depende se é com capital de trabalho, ou se é em capital de trabalho, se é pequena expansão ou média expansão, e assim por diante. Então, esse custo aqui se compara a esse daqui, mas utilizando uma outra metodologia diferente. Então, aqui a gente tem uma classe de estimativa menos precisa do que essa aqui, porque, segundo a metodologia de Lange, a gente utiliza um único FBM, ou fator de instalação, para todos os equipamentos, ao passo que aqui a gente está utilizando fatores individuais para cada equipamento. Então, essa metodologia aqui é mais precisa do que essa daqui. Essa aqui, então, a gente tem uma metodologia que é chamada do gutter, mesmo que aqui na abordagem do turtle, mas originariamente essa metodologia foi proposta na década de 50 por gutter, que é essa metodologia baseada no módulo de equipamento. Metodologia de Lange, não. A gente tem, a partir do custo FOB dos equipamentos, a estimativa do investimento total, utilizando esse fator que, como eu disse, é comum para todos os equipamentos, por isso que ela é um pouco menos precisa do que essa daqui, que contabiliza os módulos dos equipamentos. Bom, como que eu adiciono, então, o equipamento? Aqui, então, o que eu falei até então, é apenas comentando esses resultados aqui, que nós nos deparamos com eles, quando abrimos a planilha. Como que esses equipamentos vieram parar aqui? Então, para isso, você vai nessa aba aqui, Capital Cost Estimation Software. Quando você clica, então, nessa aba, tem esse botãozinho aqui em vermelho, que ao clicar sobre ele, então, abre aqui essa janela de diálogo, na qual você pode adicionar equipamento, você pode editar um equipamento que já está aqui, ou você pode remover todos os equipamentos. E a mesma coisa, adicionar ou editar utilidades, materiais e fazer análise de engenharia econômica, gerar o fluxo de caixa e também fazer uma análise econômica completa. Então, vamos, por exemplo, primeiro mostrar aqui a funcionalidade, editar um equipamento. Então, ao editar o equipamento, você escolhe qual equipamento que você quer editar, vamos supor que é trocadores de calor. Então, a planilha diz que, no momento, você tem três trocadores de calor, e daí você vai escolher qual que você quer editar. Vamos pegar esse segundo aqui, que a gente viu que o custo FOB dele era diferente do custo do módulo, ou custo instalado. Então, o E102. Aqui, então, a gente tem o detalhamento desse equipamento. Então, quando ele foi adicionado aqui, foi escolhido, então, o trocador do calor do tipo cabeçote flutuante, de área 215 metros quadrados, pressão do lado dos tubos, pressão do lado do casco, material de construção. Então, aqui está o preço do equipamento básico, e o preço dele é, o preço do módulo do equipamento nas condições básicas. Para editar, então, nós podemos clicar aqui e mudar essas configurações que acabamos de ver aqui. Nós podemos também remover todos os equipamentos ou adicionar um equipamento novo. Então, por exemplo, removendo todos, aliás, eu não vou remover, vou adicionar para aproveitar, para fazer os demais estudos aqui, que precisa ter, quando tem mais de um equipamento, é melhor para visualizar isso. Então, vamos adicionar aqui, vamos escolher, vamos supor um outro trocador de calor. Então, você vem aqui em Heat Exchangers, próximo, daí você escolhe o tipo de trocador de calor. Então, essa escolha já veio antes da etapa de projeto. Vamos supor aqui um de tubo duplo. Daí, em seguida, nós vamos escolher o material de construção desse trocador de calor. Vamos colocar aqui aço inox, aço inox. A máxima pressão no tubo, do lado do tubo ou do lado externo ao tubo. Vamos colocar 10. E, em seguida, nós vamos escolher a área de troca térmica. Ao digitar aqui, então, esse parâmetro, que é o parâmetro característico de cada equipamento, no caso, o trocador de calor é a área, veja que já apareceu aqui em cinza o custo do equipamento nas condições básicas e o custo dele, do módulo, que é o custo, então, instalado. Então, isso permite a gente verificar que o valor digitado aqui para a área está dentro do intervalo aceito. Isso porque as correlações de estimativa de custo aqui têm um intervalo válido para cada equipamento. Vamos supor que eu colocasse aqui senha. Não apareceu nada aqui. Significa, então, que está acima do valor mínimo de área para esse tipo de trocador de calor aqui possível de ser usado nessa correlação. A mesma coisa se eu escolhesse aqui, vamos supor, 0,1. Também não apareceu nada. Então, significa que agora está abaixo do valor mínimo. E onde que eu encontro esses valores máximos e mínimos? Já eu mostro, então, onde que eles aparecem. Vamos dar aqui, então, finalizar. E vamos fechar. Se a gente não tivesse mudado lá a região, lá no Windows para Estados Unidos, era nesse momento que acabamos de fazer aqui de adicionar o equipamento e que teria dado o erro de macro. Então, aqui, por último, aparece o equipamento que nós acabamos de adicionar com todos os seus custos. e eu tinha colocado a pergunta, onde que a gente encontra, qual que é o intervalo característico de cada equipamento? Então, isso aparece nessa aba aqui, Equipment Cost Data, porque aqui que tem toda a base de dados que essa planilha, então, utiliza para fazer estimativo de custo. Vamos lá para o trocador de calor. Então, nós temos esses aqui são os tipos de trocadores de calor que são disponíveis. Esses parâmetros aqui, K, K1, K2 e K3, dependendo do equipamento, tem até mais Ks. Então, esses parâmetros Ks aqui são os parâmetros da equação de estimativo de custos. São as constantes, então, do polinômio que o CapCost utiliza para estimativo de custo. Isso está detalhado lá no apêndice do livro do Turton, qual que é a equação. E você pode, se você tiver uma outra base de dados, ou se você ajustou a mesma correlação do Turton para custos da sua indústria, você pode vir aqui e alterar esses valores que todos eles aqui são editáveis. Para cada equipamento, então, a gente tem o valor mínimo e máximo da grandeza característica dele. Então, o trocador de calor, a grandeza característica é a área. Então, aqui a gente percebe, para cada tipo de equipamento, a gente tinha escolhido lá um de tubo duplo, então, a área tem que estar entre 1 e 10. Então, por isso que quando eu coloquei 100 ou 01, não aparecia lá o valor do custo, porque está fora desse intervalo aqui entre 1 e 10. E isso, então, para todos os equipamentos vai aparecer esse intervalo. Então, para um evaporador, a grandeza característica também é a área. Para um filtro, essa grandeza característica também é a área. Vamos pegar um que seja... Aqui para coletor de pó, a grandeza característica já é volume. Para um impelidor, que pode ser um impelidor de uma bomba, de um compressor, etc., que, na verdade, é um motor, a grandeza característica é a potência. Então, é aqui que a gente vê qual que é a grandeza característica. Pode ser por aqui ou lá pelo apêndice também do torto. E também qual que é o intervalo de cada equipamento. Então, isso nos auxilia antes da gente entrar aqui com a opção de adicionar o equipamento, consultar aqui quais que são, então, as grandezas características e os respectivos intervalos. E aqui aparecem outras coisas, outras informações, por exemplo, o FBM, que é o fator de instalação. Então, da mesma forma, se você tiver fatores de instalação diferentes ou mais atualizados, você pode vir aqui e editar para um determinado equipamento. e aparecem outros parâmetros também, como, por exemplo, aqui para esse soprador, para o grupo aqui de sopradores, a gente tem parâmetros relacionados ao tipo de material desse soprador. Então, para cada material, isso vai ter um fator diferente. E outros parâmetros também que são utilizados na estimativa desse tipo de equipamento. Tudo que aparece aqui nessa planilha está detalhado lá no apêndice do Turtle. Então, com isso, a gente tem aqui o resumo dos equipamentos e a gente tem também nessa segunda aba aqui o resumo das utilidades. Para cada equipamento que você adicionou, então, aqui na lista dos equipamentos, você pode definir, então, qual que é a utilidade que ele vai utilizar. Então, aqui para o primeiro trocador de calor, ao clicar aqui, eu posso informar se é uma utilidade quente ou se é uma utilidade fria, dependendo da funcionalidade do trocador de calor. Escolhendo, por exemplo, utilidade quente, daí você vai escolher se é vapor ou se é um sistema térmico ou se é uma utilidade customizada, personalizada. Então, vamos supor que seja vapor. Daí você ainda tem que escolher se é vapor de baixa, de média ou de alta pressão, porque em escolhendo aqui essas utilidades que já fazem parte do banco de dados, já tem um custo padrão aqui para elas, que logo depois eu vou mostrar onde que você pode alterar também valores para ela. Se for uma utilidade customizada, daí você tem que entrar com o custo dela aqui em dólares por gigajoule e a quantia que você vai utilizar. Se for utilidade fria ou de resfriamento, tem duas opções, de água de resfriamento ou de água de refrigeração. Isso tem a ver com qual que é a temperatura de resfriamento que deve ser atingida, porque a água de resfriamento tem um limite em termos de temperatura inferior que pode ser atingido com ela, sendo que a água de refrigeração ou sistema de refrigeração ou utilidade de refrigeração, você pode ir a temperaturas bem mais baixas, como a gente pode ver aqui. Então, daí você escolhe também qual que é a utilidade. Vamos escolher uma aqui. Vamos supor que esse seja um trocador que vai utilizar vapor a baixa pressão e aqui nós vamos escolher a quantia de megajoules por hora ou BTU por segundo ou de quilowatts. Vamos colocar aqui de quilowatts um número qualquer aqui. Então, escolhido aqui a utilidade, já aparece a quantia que vai ser utilizada e o seu custo anual. Então, aqui já foi feita a conversão de megajoules por hora para até o valor por ano. Então, como eu disse, se eu escolher alguma utilidade que já consta aqui ali nas opções, ele já tem um preço e por isso que já sai o valor final aqui. Esses valores das utilidades, a gente pode encontrar alguns valores aqui em User Options. Então, nessa aba User Options, a gente tem, por exemplo, a quantia de horas que a indústria vai operar por ano. Isso vai haver, então, tem a ver com aquela conversão lá de, por exemplo, de consumo de energia por hora até chegar no ano. Então, esse aqui é a quantia de horas por ano e os custos das utilidades que já estão disponíveis para serem escolhidas sem ser as personalizadas, como, por exemplo, o custo de eletricidade, da água de refrigeração, da água de resfriamento, de refrigeração, o custo de vapor, etc. Então, já tem todos esses valores aqui. Dependendo do caso, eles são editáveis. Então, são valores, nesse caso aqui da planilha, para a realidade dos Estados Unidos e para o ano de 2017. Então, por exemplo, o custo de eletricidade, provavelmente no Brasil vai ser um valor bem diferente desse aqui. Lembrando que todos esses valores aqui estão em dólares por gigajoule. E aqui também você escolhe qual que é a preferência em relação às unidades aqui. Alguns desses valores aqui, eles estão estimados nessas abas que aparecem para frente aqui. Por exemplo, cooling water, água de resfriamento. Aqui está o valor de 378 milésimos de dólares por gigajoule. Esse valor foi estimado como? Foi estimado de acordo com a metodologia que está descrita também lá no livro do Turtle, no capítulo de custos operacionais, utilizando lá um passo a passo, um algoritmo em que se levanta qual que é o custo para refrigerar, ou para resfriar, na verdade, não refrigerar, a água. Então, chega-se nesse valor final aqui, de 0,378, que é esse valor que consta aqui. Então, esse 0,378 é a resultante desses custos anteriores. Então, a água de refrigeração, como que ela é obtida? Ela é água de resfriamento, aliás, ela é obtida através de uma torre de resfriamento. Então, aqui você entra com o custo da eletricidade que vai ser gasta no bombeamento e nos sopradores dessa torre, custo dos produtos químicos utilizados para o tratamento dessa água, o custo da água em si e alguns parâmetros de projeto aqui, por exemplo, a quantia que vai ser perdida, etc. Tudo isso está detalhado lá, esse procedimento aqui, no capítulo de custos operacionais do TURTO e assim permite chegar nesse valor final aqui do custo da água de refrigeração. A mesma coisa aparece para o custo da água refrigerada e o custo do vapor. Então, são somente esses três aqui que ele tem na planilha a metodologia passo a passo para se chegar nesses user options aqui que aparece aqui os demais. então ele não apresenta que você tem que chegar aqui no valor ou consultando um fornecedor ou fazendo uma estimativa a partir dos custos prévios dos custos que chegam a partir deles. Então, permite obter a utilidade que vai aparecer aqui. Então, isso com relação aos custos de utilidades cujo sumário aparece aqui. depois nessa outra aba aqui aparecem os custos operacionais que é esse COM aqui Summary. Então, são os custos de manufatura. Esses custos de manufatura eles levam em consideração os custos diretos de manufatura os custos fixos de manufatura e despesas gerais. E também o Turton apresenta uma metodologia no seu livro que está no capítulo de estimativa de custo operacional ou de estimativa de custos de manufatura. E aqui, então, ele já está implementado aqui na planilha essa mesma metodologia que ele apresenta que parte de custos por exemplo de matérias-primas nesse caso aqui o exemplo é para duas matérias-primas e você vai dizer se é matéria-prima em si ou se é produto do processo o preço por quilo a vazão que vai ser utilizada e aqui tem então o preço anual. E além disso outros valores podem ser colocados aqui aqui já tem então um conjunto padrão de valores então isso pode ser alterado por exemplo valores aqui com impostos custos com terra o valor projetado de vendas etc então são parâmetros todos relacionados aí com os custos de manufatura e com isso então permite fazer a análise do fluxo de caixa então esse fluxo de caixa aqui leva em consideração os custos fixos que é o custo de compra do equipamento mais a vida útil da planta mais o custo de capital que vai permitir fazer a anualização dos custos fixos do CAPEX e a partir então do custo das utilidades que são custos operacionais mais demais custos operacionais como por exemplo custo com matéria-prima e valor também de venda de produto e os demais custos que mostramos aqui no COM summary então ele já monta o fluxo de caixa para uma determinada quantia de anos desejado então para esse exemplo aqui a gente vê que nos dois primeiros anos o fluxo de caixa é negativo período só de investimento e a partir quase do terceiro ano um pouco antes do terceiro ano o fluxo de caixa passa por zero e a partir de então ele é crescente e isso então aparece detalhado aqui na planilha com esses parâmetros por exemplo já com os valores do valor presente líquido do período de retorno descontado etc e também com os valores numéricos detalhados do fluxo de caixa tudo isso aqui está detalhado também no livro do turtle no no capítulo específico de análise de processos análise econômica de processos que vem logo em seguida ao capítulo de custos fixos e custos operacionais que ele chama de análise de rentabilidade profitability analysis no livro dele tudo isso está detalhado nesse capítulo a simulação de Monte Carlo que também é uma funcionalidade que a planilha cap cost faz tem a ver com a gente relaxar alguns valores que foram informados como por exemplo o preço do produto para fazer aqui a análise do fluxo de caixa a gente informou lá um valor de produto e de matéria prima que estão aqui esses valores eles podem flutuar no tempo aliás eles flutuam no tempo isso tem a ver com as leis de mercado de oferta e de demanda então toda essa análise aqui do fluxo de caixa o valor presente líquido etc é para esse valor aqui que foi informado e uma análise muito interessante que pode ser feita é mas e se esse esse valor do produto se ele cair 20% no mercado ou se ele aumentar em 5% como que isso impacta a rentabilidade análise de rentabilidade do projeto será que se ele cair 20% esse projeto continua sendo viável ou não então esses limites aqui você estabelece de acordo com uma análise de realidade de mercado e a simulação de Monte Carlo então vai fazer essa análise cumulativa que aparecem aqui nessas outras figuras que estão aqui à direita que isso então vai mostrar para a gente o quão rentável ainda continua o processo nesses intervalos que foram considerados aqui e também no respectivo capítulo que eu já mencionei isso está mostrado lá em detalhe a parte teórica então que permite interpretar esses resultados aqui aqui nós já falamos aqui também já falamos enfim então assim apresentamos todas as abas que aparecem aqui na planilha cap course que permite então a partir do custo dos equipamentos e dos custos de manufatura que leva em consideração dentre outros o custo de utilidades e de produtos e matérias primas e demais custos de manufatura permite a gente fazer então análise completa do fluxo de caixa do processo e também análise de incerteza em relação ao investimento que é a simulação de Monte Carna